Para ter amigos é preciso ter o seu luar, o seu chão de ternura e flores. Mas essa amizade é um recanto de canções e risos. Um plano conjunto na câmara da sede, lembrança viva de um olhar internecido. E é disso que a alma se alimenta, do néctar doce e delicado, presente nos sentidos que nos enlevam a saudade. E há por vezes, entre os amigos, implacáveis pactos de silêncio e distanciamentos consentidos. E ainda o reaprender do método que conduz à felicidade ou à aceitação da sua ausência na sede de cantura e riso. Na incompletude da liberdade, amar, o embaraço e o desejo, sem sufoco ou censura. Os amigos perguntam sem exigências de respostas. Permanecem nas ausências e adornam todas as súplicas de consolos. Sabes, quando o amigo te abraça e se vila, estou aqui, é como se o mundo fosse, tão somente, a contemplativa mesura dos abrigos.